Prezados amiguinhos, é tempo de mais uma refeição frugal e também um pouco da história da junk food brasileira representada aqui numa empresa que eu tenho no coração, que é uma empresa chamada Fabitos aqui da querida cidade de Campinas, essa pipoca vovozinha é um clássico, todo mundo gosta desde 1969 aqui ó, os 5 anos antes de eu nascer já tinha essa pipoca vovozinha temos também aqui, agora mudou a embalagem, está mais transada, está mais bonita, continua delicioso que é os snacks de calabresa do Fabitos também e o bolinha bacon eu já estava há algum tempo querendo falar dessa empresa Fabitos, que é daqui da região né daqui da região não, desculpa, é da cidade de Campinas deixa eu ver se eu consigo ler aqui direito, que está meio escuro como é que está aqui gente Rua Francisco Ceará Barbosa, Campinas SP, embalado e distribuído pela Fabitos mas é fabricado na Grão de Ouro Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios em Bu, também é uma cidade do interior acho que isso aqui é fabricado em Burro, mas tem algumas coisas que não, que são fabricados na cidade mesmo como por exemplo aqui a nossa, essa pipoca aqui, certeza que é aqui, está vendo essa eu tenho certeza porque conheço bem essa região aqui sacou? muito legal, Fabitos é um clássico, olha só que bacana, eles tem também os salgadinhos, Fabitos esse aqui no caso é o tal do Pellets, que eu fiz uma vez aqui num vlog crocante na madrugada esse aqui já vem pronto, só que olha que legal cara, acompanha um sachê de ketchup é um sachê pequeno, está aqui, olha, dá para ver ele, Fabitos não mente e o Pato Puto jamais mentirinho, também tem outros sabores e tal, tem toda uma linha de salgadinho de pizza, de cebola, bacon, presunto, tem toda uma linha e desse daqui cara, é bem legal que tem também esse daqui de ovinhos de amendoim infelizmente esse eu não achei, eu já ia falar há algum tempo, mas eu estava procurando procurando e não achava, aí eu falei, vou fazer assim mesmo que eu estou afim de falar e tal, bem transado né cara, bem bacana, você compra aí por uns 2 reais, 2,50 um pacotinho desse, esse aqui é bem mais barato cara, acho que é 1 real pipoca também cara, acho que 2, 2 pipocas por 1 real, tem de pipoca 2, pipoca salgada olha só, feito de milho, se você tiver dúvidas do que é feito, não é pipoca, é feita de milho tá, vamos comer aqui dessa refeição frugal, vamos fazer um refrigerante caseiro né, com um pouco de suquinho de, no caso esse aqui é bom porque ele não tem pasteur de sódio, zero de açúcar e acho que não tem calorias também, espero que não tenha, vou abrir aqui né fazer um refrigerante caseiro, já que não temos refrigerantes diferentes no Brasa, ainda não temos né, estamos chegando lá, vamos fazer esse de uva, tem uva mas é difícil se achar de uva zero né, tanta uva zero, acho que nem tem, nunca vi para vender pelo menos o sabor da infância cara, e tem outros sabores né cara, tem abacaxi cortelã, tem sei lá, pêssego, tantos sabores que mais ou menos um saquinho desse Clyde, faz meio litro de água, como aqui eu estou, acho que eu vou pôr um pouco de uísque também né cara, vou deixar, vou deixar, family friend esse vlog, vou abrir de calabresa que é o que eu gosto mais tá, olha aí ó, dá lixos, tão gostoso quanto torcida e tantos outros salgadinhos desse tipo, uma delícia, significativamente gostoso Abraços Abraços Abraços